Música Você sabia que o cafezinho diário da máquina pode ser até 14 vezes mais prejudicial ao meio ambiente do que o consumo de café coado? Isso porque as cápsulas que guardam o café e ganharam o coração do brasileiro pela praticidade é de difícil reciclagem. Mas, recentemente, uma alternativa testada por grupos das Universidades Federal de São Carlos, Unicamp e Manchester Metropolitan do Reino Unido trouxe uma boa notícia. A cápsula de material plástico descartado já pode ser utilizada como matéria-prima para a fabricação de filamentos para impressão 3D, minimizando os impactos ambientais. E o giro ambiental de hoje veio até o Instituto de Química aqui da Unicamp para entrevistar o professor Juliano. Tudo bem, professor? Tudo bem, Luana? Ele vai explicar como é feito todo esse projeto e dizer que realmente é possível reciclar a cápsula do café. É isso? É isso mesmo. Então, nós conseguimos hoje pegar a cápsula de café, a gente consegue tratar esse polímero, lavar ele, picotar. Depois a gente coloca numa extrusora e aditiva. Então, a gente consegue colocar alguns aditivos à base de carbono, que são materiais que vão deixar esse plástico normal e transformar ele num plástico condutor. É como se eu transformasse um fio de plástico em um fio de cobre, que ele é capaz de conduzir. E quando a gente faz essa transformação, a gente consegue transformar essas cápsulas de café em um sensor. E a gente pode usar esse sensor para fazer monitoramento de substâncias, pode utilizar para diagnóstico de doenças, pode usar para uma série de aplicações. Professor, todas as cápsulas são recicláveis? A princípio, todas as cápsulas são recicláveis. Os mais fáceis para a gente são as cápsulas de polímeros, porque a gente consegue produzir filamentos para utilizar a impressão 3D. Então, a gente consegue transformar esse filamento, esse fiozinho de plástico, em qualquer objeto. Então, eu consigo pegar uma cápsula de café que ia para o lixo e consigo processar ela, imprimir numa impressora e transformar num garfo, numa faca, num copo, em qualquer utensílio. Eu precisar. Por exemplo, nós podemos transformar cápsulas de café em ferramentas. A gente pode imprimir, por exemplo, essa chave, que tem vários tamanhos. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para ciclistas, para tentar diminuir o peso. A gente pode tentar imprimir engrenagens, enrolamentos. A ideia é que eu pudesse, em alguma situação, substituir uma peça dentro de uma fábrica até chegar à peça nova. E é mais leve do que carregar um metal na bolsa. Mais leve do que... Essa pecinha aqui, ela já está até gasta de tantos que a gente usa. São ferramentas extremamente úteis para o nosso cotidiano. Ou seja, vai gerando mais valor agregado ao material. Falando em valor agregado ao material, de onde que surgiu essa ideia de fazer esse experimento com a cápsula de café? A ideia desse experimento é uma ideia antiga que a gente já vinha trabalhando, mas agora nós conseguimos reunir as condições necessárias. E nós tivemos um auxílio do pessoal da Universidade, da Manchester Metropolitan University, que eles nos ajudaram nesse desenvolvimento. Então, nós tínhamos uma pesquisadora de pós-doutorado lá, como visitante, nesse laboratório. E a gente tentou usar essa prova de conceito junto com alguns materiais que eles tinham. Então, a gente viu que era possível transformar esse material, nesse lixo, em um sensor de alto valor agregado. Coisas que dá para a gente utilizar na indústria, coisas que dá para a gente usar na clínica médica, uma série de aplicações de uso. Então, para quem não quer abrir mão da praticidade, do cafezinho ali na máquina, da cápsula, porque hoje em dia as prateleiras do mercado estão cheias de opções de cápsulas de café e sabores. Então, além do coado, do café coado, é melhor escolher os cafés nas cápsulas de plástico. Isso, as cápsulas de plástico são mais fáceis de serem recicladas, são mais fáceis de serem processadas. Não só para fazer sensores, mas você pode imprimir objetos, por exemplo, com fins educacionais. Você pode tentar imprimir modelos de química, você pode imprimir alguns objetos que podem ser até utilizados para auxiliar no ensino. Então, eu posso imprimir o que eu quiser. Você pode imprimir o que você quiser. Tem mais alguns exemplos? Hoje, nós temos projetos também de pegar materiais reciclados, utilizar biomassa, para transformar biomassa em material condutor e para produzir hidrogênio a partir de água. Então, a ideia de produzir hidrogênio verde, nós estamos tentando trabalhar, mas tentando usar materiais reciclados. Tentar colocar toda a ideia de reciclagem, utilizar resíduos para produzir materiais de valor agregado. Então, é juntar a parte do plástico e tentar ajudar a natureza. Exatamente. Eu acho que esse é o papel do pesquisador. Tentar, com o nosso estudo, com os investimentos públicos, transformar ideias em valor para a sociedade. Acho que esse é o maior legado que o pesquisador pode deixar. E é muito importante. Professor, muito obrigada. E vocês, fiquem aí com a nossa programação. Até a próxima semana.